ah gostei gostei pega mais munição aqui e vamos que vamos que vamos aqui é por aqui mesmo esse cenário tá dando bugzinho filha da mãe mano é um sniper pensando que é melhor do que eu no tiro fi você é louco o cientista desgraçado ali ó o mundo agora você né agora você não dispare você anda fazendo você não está armado né mas você tá armado conhecimento para fazer o mal né chora mais a nazista e aí calma fica mais disperso tá muito bobinho vou usar 12 aqui rapidão acorda a gente está dormindo no ponto ahhh seu imundo calma amigo vou trazer aqui o remédio para você eu sou agente gay meu parceiro o melhor o melhor agente da companhia filha é sério isso e aí eletricamente porta aberta e aí esse esse jogo aqui não tem as facas entendeu mas tem o taser muito no e aí o o o o o e meu sangue todinho de operações especiais nunca serão entraram de rapel ali você viu rapaz entraram de rapel sei só o barulho do vento quebrando tem um candango logo aqui em cima filha da mãe mano e aí e aí e aí e aí e aí e aí Filha da Mãe, mano! Achei! Uma bala! Acabou a bala! O cara quer dificultar a minha vida, não quer não? Eu acho que sim! Tem um cara aí fora! Tá de doze, o viado! Eu também tô de doze também, palhação! Eu acho que o cara se matou, velho! Eu acho que ele tá com aquela bomba de gás e acabou se matando! Escopeta! Eu vou usar um pouco dessa pistola pra juntar um pouco mais de munição, né? Que susto, cara! Você me deu! Toma! Salva-me! Salva-me! Eu gosto das línguas neolatinas porque são muito parecidas com o nosso português, né? Então dá pra gente se divertir bastante! Caramba! Que lindo, hein! Porra! O que aconteceu? Ai, mano! Tinha um cara lá atrás, velho! Não vi esse otário aí! Eta nozes! Vou ter que pegar pesado, mano! Eu não queria pegar pesado! Queria pegar pesado, velho! Brincadeira! Queria pegar pesado sim! Acontece! A mira perdidinha! Ah, mano! Que que é isso, cara! Um tiro o cara me mata também! Que isso, velho! Pior que eu tô sem... Praticamente sem bala nenhuma! O vagabundo tá ali, ó! Só questão de colete, mano! Toma, cuzão! Porra! Que mentira, velho! Pô, o cara não morreu! Tô safo já, né, malandro! Porra, tá! Arrancou sangue meu ainda! Ah, tá! Eu tinha acertado o cientista! Pô, ó! Eu ia falar que é mentira, pô! Que o cara, na hora que... Na hora que ele correu assim, Eu tava esperando! É, vou simular de novo, né! Não precisa simular de novo, não! Eu faço o replay! Nossa! Pensei que eu não tinha acertado ele, mano! Ó, até que eu tô ficando... Tô ficando ruim, mano! Pô, essa parte aqui tá tensa! Opa! Caramba! Tem um cara ali embaixo, mano! Toma, na mente! Colete completo! Tá, porra! Porra! O jogo... O jogo sacaneou! Ele deixou... Um cara de doze dentro de um quadradinho, mano! Mas eu vou sacanear aí primeiro, mano! O negócio que eu não era pra me ter caído ali, mano! Ó, aqui não tem ninguém, ó! Ah, tá! Ah, acho que elas vieram atrás de mim, né! Ah, tá! Foi por isso, pô! De doze que tu me acertou, seu lixo! Agora eu vou te arrebentar de doze pra ser... TUM! 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 Pra prender... Nem viu, né, vi? Tá distraído, né? Só que não tô distraído, não, parceiro! Tô bem consciente, por sinal! Ah tá, essa fase aqui Tô ligado, é de bater contra Mano Essa fase tá no 3, velho Nossa, essa fase mesmo Meu primo tomou um sacode nessa fase aqui Puta porra Sai daí, ô personagem Tá pensando que é malandro, porra Hum, o cara, hein Meu primo levou um sacode aqui, mano Mas ele me deu sufoco também, mano Porque meu primo Meu primo joga bem, mas não joga que nem eu, né Essa fase aqui mesmo, nossa, cara Mas nessa época eu já aproveitava o cenário Tá malandro demais Oh, caralho Tá de sacanagem, cara Passa, passa o vado Passa o vado pra cá Passa o vado pra cá, ô tarão Porra, minha irmã Os caras tão espertos pra caramba, hein Catacombas Assim, facinho Sem nenhum Peguei um coelhinho de extrair Tava falando de pia Ah, mano Não era pra me ter rolado Não posso rolar Pra onde? Eu acho que é pra ali, né Não, pra ali não tem cara de ser pra ali, não É ruim essa parada Então, onde será? Vai que é pra cá? É pra cá mesmo Só queria mais bala Seja mais... Colete, 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 tá vindo Colete pra caramba Mano, tem que ir pra onde é agora? Será que eu vou ter que dar um diante-herói? Tem que dar um diante-herói Nossa, velho Que isso? Vocês viram, mano? Caramba O boneco não pula Só pode se rolar, né Nossa Esse bugzinho da tela Tá me atrapalhando, turma Deixa eu dar só uma olhada O que que tem aqui Ah, tá Não tem nada É, aparentemente Não tem nada Se não tiver nada aqui dentro A gente vai ter que voltar aqui Vou utilizar uma 12 aqui Apesar que a 12 não tá sendo tão eficaz Porque os cara Nossa, esse bugzinho da tela Tá atrapalhando Passamos Passamos, galera Isso aí Mais uma fase completa Galerinha Não esqueça de deixar aquele like Tamo junto Até o próximo vídeo Vou ali e já volto com o próximo vídeo Beleza? Tchau 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 Tchau